Pregação de A.W. Tozer Homens que não oram E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará 1 Coríntios capítulo 3, versículo 13 No cristianismo há indícios de que temos grandes necessidades de adoradores Temos muitos homens que estão dispostos a fazer parte dos conselhos de nossas igrejas Porém, não tem nenhuma alegria ou esplendor espirituais Além de nunca comparecerem à reunião de oração da igreja Sempre me pareceu ser uma temerosa incongruência Que homens que não oram e não adoram Estejam entretanto conduzindo muitas igrejas E basicamente determinando a direção que tomarão Talvez, essa seja uma situação muito próxima da nossa Mas deveríamos confessar que em muitas boas igrejas Deixamos que as mulheres orem e que os homens votem Deus nos chama para adorar Mas em muitas instâncias estamos nos graduando em entretenimento Apenas conduzindo o espetáculo de baixa qualidade Este é o ponto em que estamos Até mesmo em igrejas evangélicas Contudo, o primeiro chamado de Deus para nós É que lhe ofereçamos a verdadeira adoração Senhor, tu ensinaste a teus discípulos como orar Peço que nesta geração Haja um avivamento em nossa vida De modo que nossas orações sejam guiadas pelo Espírito Em todas as nossas igrejas Que poderosa onda de poder espiritual Isso criaria Que poderosa onda de poder espiritual